E aí, terceiro e último gol, como é que foi a sensação ali no momento? Ah, fui muito feliz, né? Primeiro gol meu aqui, bem feliz mesmo. E vocês, assim, enfrentaram o Grêmio, né? Que tava invencível aí, né? Nessa copinha. Como vocês entraram ali no gramado? Vocês estavam nervosos? Como é que foi? Hoje foi mais tranquilo, mas o primeiro jogo que a gente jogou contra eles, né? Entrou mais tenso e tomamos um gol no finalzinho também, eles viraram no finalzinho, mas hoje foi mais importante. Hoje vocês conseguiram se impor? Conseguimos. Legal. E aí, qual que, os próximos passos, o que que vocês, vocês estão chegando aí nas quartas de final já, a responsabilidade aumenta, né? É, aumenta, só que nosso time tá bem focado, trabalhando muito pra isso, e o que vem, nós estamos preparados. Você que chegou em 2011, que sensação que teve ao lembrar e pensar e marcar o primeiro gol aqui no Ituano, numa competição importante de classificação? Olha, passei muita coisa aqui, viu? E hoje fui muito feliz de fazer um gol, com essa torcida maravilhosa. Muito feliz. Muito feliz.